Cris, você é a favor da liberdade de expressão sem limites e qual o seu lanche de rua e prato predileto? Liberdade de expressão sem limites? Eu não sei se o brasileiro tem a maturidade pra ter isso, mas deveria ter. Porque aí se ele realmente cometer um crime, tipo assim, já tem uma lei que eu posso processar alguém se ele me difamar. Eu posso fazer isso? Sim. Então por que eu não posso deixar as pessoas falarem? É, então, mas você não pode falar? Tipo assim, agora nesse caso do nosso amigo Renato, eu preferi por motivos que eu acho que... Cara, eu acho que a partir do momento que você tá com medo de falar, você já não tá podendo falar. Mas não é muito porque a gente tem esse negócio do ofender a honra aqui? Cara, você fala coisas na internet, você começa a perder emprego, você começa a ser exilado, as pessoas começam a observar isso e elas começam a ficar com medo. Sim. Então se você tá com medo de falar, eu acho que você não pode falar. É, é verdade. Esse episódio foi um exemplo de vários momentos que a gente segurou aqui. Porra. Quando você precisa se podar o tempo inteiro e pisar em ovos pra falar as coisas com medo do que vai acontecer com você. E as pessoas gostam disso. Elas gostam disso, né? De tipo, é necessário, galera, porque isso é discurso de ódio. Como é que você sabe? Por que que é discurso de ódio? E por que que isso não é só um discurso? Talvez porque você não soube interpretar e aí é de ódio. Você fala de alguma coisa e você é contra e é de ódio. Que você é a favor e é de ódio. Acorda. Na boa, viu? Aí se você é contra o negócio, você... Você vai ler aí a pergunta. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.